É um horário que a gente não gosta muito, mas como fica melhor para o torcedor, e a gente entende que é semana de carnaval, tudo isso, então para nós, independente do horário, a gente ama jogar para o futebol, então independente do horário, tem que chegar lá e trazer o resultado positivo. Então, vamos lá.